O Senhor já está aqui nesse lugar, você que é importante para Deus já chegou também, né? E vamos adorar o Senhor, vamos falar que o nosso Deus é santo, tremendo, justo e maravilhoso. Então venha com alegria, venha celebrando, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele está aqui e Ele quer ser adorado pelos seus filhos, né? Pelos seus adoradores, né? Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Seja bem-vindo à casa de Deus, você que nos visita, você que está chegando aí, você é muito bem-vindo a adorar conosco. Aleluia! Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, bendiga para Ele. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor fez em minha vida. Amém. 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 God is here and God is good and I want you to hear you say that God is good all the time and all the time He is good. Look to the person next to you and say I'm glad you're here. Welcome to the house of the Lord. Amen. Let's worship Him with our hearts. Let's tell Him how much we love Him. Let's tell Him He is the reason why we're here tonight. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Tu és maior do que qualquer outro Tu és a cura, grande em poder Nosso Deus, nosso Deus Vamos bem nesse Deus maravilhoso Dê-me logo a Deus Fala bem a Deus Porque o Senhor está conosco Em todos os momentos Em todas as circunstâncias Em todas as situações Tu és Deus Em todas as circunstâncias N'estã no one like you N'estã no one like you N'estã no one like you Our God is greater Our God is stronger God is higher than any other Our God is deeper Awesome in power Vargas, vargas Deus tu és grande, Deus tu és forte Tu és maior que qualquer outro Tu és a cura, grande em poder Nosso Deus, nosso Deus Se Deus está conosco, quem pode nos defender? Se Deus está conosco, não há o que entender Se Deus está conosco, quem pode nos defender? Se Deus está conosco, não há o que entender Deus tu és grande, Deus tu és forte Tu és maior que qualquer outro Tu és a cura, grande em poder Nosso Deus, nosso Deus Se Deus está conosco, quem pode nos defender? Nosso Deus, nosso Deus 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 Nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus 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 Amém Nosso Deus, nosso Deus Nosso Deus, meu Deus Amém. 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 Eleva os olhos. O meu socorro vem. Amém. Escreveu esse salmo tão lindo. Que é uma promessa de Deus pra sua vida e pra minha vida. No salmo 121 Davi diz assim, eleva os meus olhos para os povos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dosquelejará. Eis que não dosquelejará nem dormirá o árvore de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te morrerá de dia e nem à noite de noite. O Senhor te guardará de tudo. O mal guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para tudo. A promessa do Senhor Ele que fez os céus e a terra te diga essa noite Eu te guardo Eu te guardo e eu sou contigo Levante as suas mãos e declare o guarda de Israel que era o meu Senhor que era o meu Senhor Diga que eu levo os meus olhos e o meu socorro vem daquele que fez os montes o meu socorro não vem dos montes mas vem daquele que criou os montes eu levo os montes eu levo os olhos eu levo os olhos eu levo os olhos eu levo os olhos o meu socorro vem daquele que criou eu levo os olhos O meu sobrou o pé Oh meu Deus, jamais tardará Refúgio Ele é sempre Não te verei, pois Ele é fiel Por mim deve estar, sempre Sempre Fala, pergunte ao salário do Senhor O Senhor te guarda a cara de todo mundo O Senhor guarda a cara de tua entrada e a tua cinta O teu socorro é o Senhor Não se esqueça disso A sabedoria do barato seja o nome do Senhor Glória a Deus, glória a Deus Pode sentar, queridos Isso foi o que nós Tivemos a oportunidade de falar Olhem pela Pela Karina, pelo Gustavo Congregaram aqui pra gente muito tempo E a Karina perdeu O seu irmão De uma forma brutal Assassinado lá em São Paulo Uma saída De casa E o assaltante Deu um tiro no peito dele Por um motivo Sem muita reação A gente não entendeu muito o que aconteceu Mas O que eu e Sandra pudemos falar pra eles ontem Olha, a gente não entende o que aconteceu A gente não tem explicação pra essas coisas Não adianta Não tem teologia que eu explique uma coisa dessa Mas uma coisa eu sei O Senhor é bom E todas as coisas podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus E como ele era um cristão, um crente no Senhor Integrado e envolvido com o Evangelho Ele tá com o Senhor Então ore por eles Porque a gente não ora pelos que vão Porque quem já foi, foi, querido Mas a gente deve orar pelos que ficam Porque fica a saudade, né Fica a tristeza Fica aquela lembrança Mas o nosso socorro vem do Senhor O nosso socorro vem do Senhor Saiba disso Seja numa situação de morte Seja no desemprego Seja na alegria Seja na doença Seja na saúde Seja na dor O teu socorro Vem do Senhor E Deus somente usa as pessoas para abençoar Mas o teu socorro não vem do homem Vem do Senhor Esse Deus é fiel, maravilhoso E é isso que nós vamos fazer agora Nós vamos ofertar ao Senhor Trazer os nossos dízimos As nossas ofertas Como forma de adoração Porque a gente oferta Adorando Entregando a vida Entregando o nosso ser ao Senhor Então se você ama essa igreja Se você se sente aqui acolhido Se você é parte desse corpo Se você contribui Contribui Se você ama essa causa Contribua para o reino de Deus Semeie no reino de Deus Porque Deus ama aqueles que se preocupam com a sua obra Deus ama os que ofertam com alegria Que dizimam com alegria E que tem esse engajamento Não vive o evangelho egoísta Mas tem para repartir E são felizes ao repartir Então vamos ofertar ao Senhor Fique feliz Depois de você ofertar Se você quiser levantar Continuar adorando com a gente Fique à vontade Porque o nosso Deus é maravilhoso Aleluia O que o nosso Deus é maravilhoso Fique à vontade Vem, tirei, nasce em mim Em Ti, me contarei, Senhor Seu nome, eu me defendo Meus pés, só na rocha me amarei Eu me amarei, Senhor Seu nome, eu me contarei, Senhor Seu nome, eu me contarei Meu refúgio, liberador Meu amigo, eu me contarei Como Deus, meu Deus, só no rei De Ti Seu nome, eu me contarei Eu me contarei Eu me contarei Eu me contarei Mesmo, eu me contarei Eu me contarei Jesus Deus, Eu me contarei Eu me contarei Teu Senhora heiße ? ? ? E o arrependimento, o divante, o luteu, o luteu, o luteu, o luteu, o luteu. E o arrependimento, o luteu. Amém. 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 Pode sentar, queridos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto. Queremos dar apenas alguns avisos rápidos para vocês, mas muito importantes. E depois nós vamos sair as crianças e nós vamos continuar, né? A nossa proclamação, o nosso culto, a nossa celebração, Senhor. O primeiro aviso que nós vamos dar... Isso. É que eu esqueci os avisos aqui. Nós estamos nesse mês de janeiro, já, queridos, temos sido muito abençoados, viu? Hoje temos conosco o pastor Luciano Subirac, nós vamos apresentá-lo aqui propriamente antes. Mas, além dele, também teremos, daqui a dois domingos, um pastor muito especial conosco, que é o pastor Lécio Dornas. É um mestre na Palavra de Deus. E ele vai estar fazendo conosco uma conferência bíblica. Um homem muito abençoado, cheio do Espírito de Deus. E que estará falando pra gente no sábado do Encontro dos Homens. Então, homens, fique atento aí, fique atento porque nós vamos ter uma palavra pra vocês muito boa e poderosa. E depois ele pregará na igreja aqui domingo, dia 31, como nós fazemos de praxe, nossos cultos de manhã e à noite. E na segunda-feira, o culto que seria na quarta, vai passar pra segunda. Então, será aqui em Corte Madeira, pra facilitar a vida dos irmãos que vêm lá de Brisbane, de perto do aeroporto, pra cá. E na terça-feira, normalmente, o nosso culto em São Pablo. Então, não perca, já começam aí as festividades do mês de aniversário da nossa igreja, que a nossa igreja faz aniversário em fevereiro. O outro aviso muito importante é que no dia 1º de fevereiro também, no dia que começa o aniversário da nossa igreja, e é um dia muito especial que é o aniversário da minha linda esposa, né? Vai ter hoje conosco, vai ter, começar em fevereiro agora, o Instituto Teológico da Bay Area. Pastor William, fique de pé, esse homem bonito aí. Fique de pé, pastor, tá com a camisa parecida comigo, nós vamos fazer a dupla sertaneja depois, né? Então, se você quer ser abençoado e aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, faça o Instituto Teológico da Bay Area. Somos uma igreja abençoada porque temos muitos pastores aqui. Temos o pastor William, nosso pastor Ribamar, pastor Joilson, tá aí o pastor Joilson? Aí o pastor Joilson, pastor Darley, pastor Daniel. Tem muito pastor, né? Eu tava até brincando no culto de quarta-feira lá, que a gente tem a maior concentração de pastor por ovelha quadrada, né? É muito bom, mas é muito bom a gente poder aprender com esses pastores, e você que quer se aprofundar na Palavra de Deus, olha, é uma grande oportunidade. Eu sei que tem muita gente que gosta de estudar, que tem sede da Palavra, sede do conhecimento de Deus, de aprofundar e ter uma vida mais íntima com Deus. Fique atento, então. E se eu não me engano, pastor William, esse seminário que nós vamos fazer, ele é reconhecido pelo... É pelo Fuller ou é pelo convênio lá no Brasil? Pelo convênio do MEC lá no Brasil, aquele seminário da Assembleia, não é isso? É que eu esqueci o nome agora, mas é um seminário muito bom, né? E ele é um seminário que vai lhe dar um diploma, vai lhe dar um certificado no final do curso, um curso sério e muito bom. Então, fique atento aí, queridos. Outra coisa importante, nós vamos ter a Assembleia Geral da nossa igreja, no dia 8 de fevereiro, isso aí é uma segunda-feira, sete horas aqui em Corte Madeira. Então, você que é membro dessa igreja, fazemos a nossa Assembleia Anual, como a Igreja Batista, então nós vamos fazer a nossa Assembleia, o pastor está convocando toda a igreja, todos os membros da igreja, a diretoria da igreja precisa estar, o staff da igreja, o board tem que estar aqui conosco para o domingo, para segunda-feira, dia 8 de fevereiro, às sete horas da noite, aqui. Então, fique atento aí. E outra coisa, todos esses anúncios, não se preocupe, eles estão na página da igreja, estão no nosso aplicativo, então você fique, se você esquecer hoje os anúncios, então você vai lá na página da igreja, vai estar tudo lá para você. E esse anúncio aí, é o dia do Valentine's Day, que eu não vou usar para pronunciar esse nome maravilhoso que está aí na tela, que é o nome em francês, mas vai ser muito bom, vai ser muito bom aí. Quem é casado, namorado, ou tem um grande amigo aí, levante a sua mão. Mas só vocês? Cadê? Vou perguntar de novo. Quem é casado, namorado, tem esposa, tem namorada, ou tem um grande amigo aí, levante a sua mão. Amém. Agora se melhorou, né? Ainda tem alguns que a gente precisa orar, porque não tem nem nada disso, né? Então a vida está ruim, não é, Pastor Mar? Mas olha, outra pergunta. Quem foi no jantar nosso de Valentine's Day ano passado? Diga amém. Foi benção demais, né? Preparado pelo nosso live. Uma salva de palmas para o nosso grupo aí. Muito bom, foi muito legal. A gente comeu, brincou, se divertiu, dançou, teve brincadeira, teve aquela, né? A Rosilene estava lá, não estava? Mas foi bom demais, viu? Mesmo se você não foi, estava bom demais. Mas é porque ela está tão rindo assim, ela deve ter rindo, deve ter amado, né? Um sorrisão assim. Mas foi benção, queridos. Olha, a gente faz as brincadeiras lá com os casais, é muito legal. Mas se você não é casado, se você não é namorado, não tem namorado, mas tem um amigo, tem uma amiga e quer levar no jantar, o jantar de Valentine's é o jantar da amizade também, né? Então, não se restringe só. No Brasil a gente fala dia dos namorados, mas é que o dia dos namorados inclui tudo, tá? Mas cuidado, né? Não vai namorar o pessoal igual, não, né? Então, fique atento aí. Vá para lá, que quem sabe se você não tem namorado ainda, é uma boa oportunidade de você conhecer uma pessoa em Jesus aí, né? Quem sabe aí, né? Então, vamos... Vai ser no dia 13, né? É dia 13. Ainda bem que não é na sexta-feira 13, é no sábado 13. Então, não tem nenhum perigo do Jason aparecer por lá. Então, fique à vontade aí. Sete e meia, dia 13. O pessoal perguntou de manhã, onde que vai ser? Eu falei, é na Saint-Pable. Porque eu falei, eles não viram porque estava escrito em francês, mas está ali, Saint-Pable. Na igreja de Saint-Pable. E aí você vai lá, vai ser uma comida top, maravilhosa. Fique na expectativa por essa festa, que vai ser muito legal, preparada especialmente para vocês. E o último aviso, também com relação ao Alive, é que será feito o acampamento deles para 13 a 30 anos. Se você é solteiro entre 13 e 30 anos, vá participar. Um lugar maravilhoso. Já deu até vontade de ir, eu não tinha visto o vídeo, mas depois desse vídeo, eu acho que eu vou aparecer por lá. Eu vou, né, eu vou dar um jeitinho lá da minha identidade para poder ver, fazer um gato lá, para ver se eu apareço nesse acampamento. Que vai ter palavras de Deus, vai ser benção, vai ter comunhão, vai ter brincadeira, vai ter atividade. Então, veja o vídeo aí que fala mais do que mil palavras. Located in the heart of the Redwood Forest, 60 miles north of the Golden Gate, Alliance Redwoods oferece retreat options for all ages. Our recently renovated conference grounds features high ropes courses, ball fields, a paintball course, an outdoor sport court, sand volleyball, a skate park, a playground, conference rooms, comfortable accommodations, extensive dining facilities, and a state-of-the-art performing arts center. The vision of the Alliance Redwoods is to be a place of renewal where our guests meet the creator and his creation. Our passion, the passion of my team, is to provide services, talls or trees. One of the ways that we know that that's happening is if your retreat goals are met in an excellent level, we know we're doing our job. I often hear from retreat goers that when they cross that bridge, they leave the cares and the concerns of their daily life behind. And really, that's what a place of renewal is all about, a place to relax, reconnect, and recharge. During the year, we have the pleasure to host youth retreats, men's and women's retreats, family camps, outdoor education, and team-building events. Our exceptional staff is passionate about customer service and is committed to making sure your event thoroughly exceeds your expectations. Invista na vida do seu filho, querido. Você pode achar assim, 210 dólares é um preço muito alto, mas não é. É um investimento que seu filho vai ter a oportunidade de estar em comunhão com o pessoal da faixa etária dele, o pessoal vai estar aprendendo a palavra de Deus juntos, e a gente sabe que tem muitos lugares aí que 210 dólares é a diária de um hotel, ou a gente, quando vai viajar, se junta para ir para uma casa e alugar, isso aí sai muito mais caro, e lá vai ter incluído alimentação, transporte, hospedagem e muitas outras coisas, além do seu filho ter um retiro espiritual. Porque a gente não vai lá só para brincar, para jogar bola, para tomar banho de piscina, também não dá tomar banho de piscina, mas a gente não vai só para se divertir, a gente vai lá para também ouvir a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, invista na vida do seu filho, amém? Vamos chamar as crianças então aqui à frente, essa turminha animada, vamos orar por elas, e elas vão para a classinha delas agora, vão ouvir também a palavra do Senhor, vão ser ensinadas, Alguém quer orar hoje? Vem para cá então, perto de mim. Nossa, mas sabia que é tanta gente. Alô, alô, alô? Quem quer orar faz a fila, rapidinho, deixa eu pegar só aqui, deixa eu pedir pegar. Vamos lá. Quem quer orar vem aqui, vou dar o microfone, vocês vão orar. E a igreja abaixa a cabeça, fecha os olhinhos, todo mundo aqui faz o olhinho, vamos orar. Obrigado por esse dia, eu peço a igreja. Senhor, acorde a minha mamãe, acorde a meu papá, acorde a todo mundo, amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado por esse alimento, obrigado pelo tudo que você fez por nós, obrigado pela nossa família, obrigado pelo tudo que você fez, Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, obrigado por esse dia, por esse, por todo mundo que está aqui, pela nossa igreja, que o Senhor abençoa todos nós aqui, obrigado pela nossa família, que o Senhor guarda nós, todo lugar que a gente vai, obrigado pelo tudo que o Senhor fez, que o Senhor mandou seu único filho para morrer por nós, em nome de Jesus, amém. amém. A pessoa, às vezes, a pessoa, amém. 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 Também vai orar aqui, essa lindona aqui, ó. Está pedindo ajuda aos universitários. papai do céu, cuida da minha mãe, do meu pai, de todo mundo. Cuida de todo mundo. Amém. Amém. Alguém mais? Podem, então, Deus abençoe. Essa aí, gosta muito daquele texto, né? Tu entra no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará, né? Se esconde debaixo das pernas do pai para orar. Que bom. Pastor Luciano Subirá, vamos recebê-lo com a salva de palmas. O pastor Luciano Subirá, é... Desculpa eu falar isso, pastor, mas é um pastor muito famoso lá no Brasil, né? E não que ele se exalte por isso, mas é um pastor muito conhecido, eu mesmo só o conhecia da internet, e vou fazer das minhas palavras a palavra de Deus, né? Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Então, Deus abençoe, pastor, o senhor fica à vontade, a igreja é sua, porque é a igreja do senhor e a casa é nossa. Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz. Bom, como foi dito, meu nome é Luciano Subirá, antes que me perguntem, em todo lugar que eu prego, me perguntam, sempre alguém me pergunta, pastor, Subirá é nome artístico? Aí eu já tenho a resposta padrão para todo mundo, eu digo, é profético. Mas, é meu sobrenome mesmo. Sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e estou viajando com a família, nós estamos fazendo uma longa caminhada aí. Começamos na outra costa, da Flórida, passamos pelo meio oeste, fomos até o norte, depois agora a gente desceu. Estamos fazendo um misto de férias com missões. É passeio de dia e normalmente servindo os irmãos e as igrejas por onde passamos a noite. Aí nós demos uma esticada ali para a região de Vegas para conhecer o Grand Canyon, entramos na Califórnia, para o Los Angeles, e a gente está subindo. Vamos continuar subindo até Seattle, depois a gente ainda desce para a região do Texas e ainda tem mais uns dias no México, ministrando em alguns lugares no México. Mas, como a gente já estava em um outro culto, em uma outra reunião de manhã, deixei a família na casa onde nós estamos hospedados, já estão empacotando as coisas que amanhã cedo a gente levanta acampamento de novo. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de poder repartir da Palavra de Deus com vocês. Eu gosto sempre quando me apresento dizer que além do Ministério Pastoral, Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através do Ministério de Ensino da Palavra. Eu gosto sempre de dizer que o Reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo instituiu e que se a gente entender o funcionamento desses princípios e aprender a se mover dentro deles, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, eu tenho me dedicado bastante em procurar ensinar a Palavra e Deus tem nos dado algumas estratégias para divulgar o ensino. Uma delas tem sido a internet. Aliás, o nome desse nosso Ministério de Ensino é o endereço do nosso site, que é orvalho.com. Eu gosto sempre de dizer que o Orvalho nós tiramos o cântico profético de Moisés, destile-me a palavra como orvalho. .com não está na Bíblia, você deve imaginar, nós que aumentamos, para te remeter ao nosso site. Além do site, nós temos um aplicativo também, que está disponível de forma gratuita em todas as plataformas dos smartphones, dos tablets, e lá você tem acesso às nossas mensagens. Alguém disse que minha deve ter perto de umas 300, eu não contei ainda, mas tem de muitos homens, mulheres de Deus, tem muita coisa boa lá para você. No formato de áudio, você pode não só ouvir, pode baixar, tirar cópia à vontade, formato de vídeo, artigos na forma escrita, e até alguns dos nossos livros você consegue baixar o conteúdo integral para a sua leitura no formato de e-book. Eu gosto sempre de começar falando do material gratuito, antes de anunciar o que eu sempre tento carregar comigo, que é um pouco dos nossos livros na versão impressa. Eu quero falar de dois títulos aqui, eu não consegui ter livro suficiente vindo do Brasil para atender tanta gente. Como eu disse, nós estamos há quase um mês já passando nas igrejas e quase todos os dias ministrando. Então, dois deles eu mandei imprimir aqui mesmo, nos Estados Unidos, para a gente poder atender a demanda. Como eu não ganho nada com os meus livros, eu fico sempre à vontade para encorajar você a adquirir, porque o valor da venda nós revertemos todo para o ministério. Mas o preço que vai estar lá no final da reunião, eu gosto de dizer uma sugestão. Se você puder pagar, a gente fica feliz que com isso nos ajuda. Se você não puder pagar o preço que está sugerido ali, nós vamos fazer que nem em Casa Bahia. Eu não sei quanto você lembra da propaganda do que é pagar quanto. Então, de repente você diz, pastor, eu não tenho os 10 dólares de um livro. Alguma coisa sua a gente vai tentar tirar. Eu lembro no Brasil de uma pessoa que falou, pastor, eu só tenho 25 centavos. Eu falei, depois me dê. Assim, pelo menos você compra o livro em vez de ganhar. Mas se você estiver naquele estado que diz, olha, eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho perspectiva de ter nunca, jamais. Fala comigo, que além de te dar o livro, eu vou orar por você para as coisas melhorarem. Ok? Agora, se você tem condição, querido, não chora não, porque a sua ajuda é que pode abençoar outro. Está ok? Eu vou falar de dois materiais que eu tenho ali. Um deles é o livro de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Nesse livro a gente fala só sobre amor por Jesus. Quando perguntaram ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento, Jesus estava diante do que eu classifico, da difícil missão de resumir a escritura da sua época e tirar um versículo, tirar um mandamento e dizer, olha, isso aqui se destaca acima de todos. Ele não hesitou, ele nem titubeou, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E há vinte e poucos anos atrás o Senhor me confrontou e trouxe algo muito forte ao meu coração. Se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso nas igrejas? E eu comecei a gastar muito do meu tempo procurando, em primeiro lugar entender e depois também ensinar e compartilhar mais sobre o assunto. E esse livro é a compilação do que de melhor nesses vinte anos a gente tem podido ensinar e eu tenho certeza que vai ser benção para a sua vida. Eu quero deixar um encorajamento. O outro livro está relacionado com o assunto que eu vou falar hoje. Ele se chama O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. Esse livro, eu gastei mais de quinze anos preparando esse material. eu falo na primeira parte só sobre família, na segunda só sobre casamento e na terceira parte só sobre vida conjugal. Agora, para os solteiros não acharem que o livro não diz respeito a vocês, eu gosto de dizer que antes de pensar nos casados, escrevi esse livro pensando nos solteiros. Porque a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de entrar nele. Alguns deixam para tentar aprender sobre isso depois. Dá para tirar o atraso, mas não é a melhor recomendação. Então, eu quero te encorajar se você puder fazer o investimento, se você não puder, como eu disse, não é conversa isso, nós vamos fazer do jeito que der para você. E se você não puder nunca, não tiver ninguém que se compadeça de você, a gente te ajuda. Ok? Nesse livro do Propósito da Família, às vezes, no Brasil, eu confesso que eu agi com uma certa artimanha, pastor Daniel. Eu mandei imprimir com um papel bem fino, para o pessoal não perceber o tamanho. São mais de 300 páginas. Aqueles que não gostam de ler de uma vez, a gente tentou separar em três partes. Família, casamento, vida conjugal, que é como se fossem três livros de um só. Em cada uma dessas três partes, cada capítulo tem começo, meio e fim. Ou seja, você não precisa ler de uma vez. Eu prefiro pegar numa sentada e resolver logo. Alguns preferem digerir lentamente, homeopaticamente. Se você quiser, até para efeito de consulta, o que eu tenho ouvido da boca de grandes líderes de expressão lá no Brasil, eles têm dito do Seno, isso é um verdadeiro manual para a gente discipular as famílias. Então nós estamos sugerindo ali você levar um livro por 15, dois por 20. Qual a ideia do dois por 20? Não é para vocês só juntar dois e dizer, vamos ficar mais barato, que brasileiro tem essa esperteza em todo lugar, mesmo quando está vivendo longe de lá. Não quer dizer que não possa fazer isso, mas qual a ideia? É que você possa adquirir um segundo livro por cinco dólares pensando em abençoar alguém que não está aqui para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Ok? Agora, caso você não possa, a gente faz da sua forma, da sua maneira. Por onde eu passo normalmente, os brasileiros pedem, pastor, tenta trazer alguma novidade para a gente. Eu tenho o CD novo do Marco Salles, lá do Rio de Janeiro, com participação do Fernandinho. Eu, particularmente, além de ser um amigo, eu gosto demais dele. se esse material te interessar, vai estar todo à disposição lá atrás. Eu queria que você virasse para o vizinho ao seu lado, se você achar que tem liberdade para falar isso, fala para ele, o profetiz, você vai me dar um livro desse de presente? Fala assim, deixa Deus te usar, vaso. Gente, perdão, eu me divirto com isso. Quem fala para o outro parece que fala que era de fé, apelo. Outro dia, eu vi um quase pegão pelo pescoço. Menino de generosidade, você, ele falava. Agora, o outro que está ouvindo se faz de surdo, finge que não é com ele. É muito divertido. Eu fiz essa brincadeira uma vez, deu tão certo que eu resolvi continuar. Até um dia, alguém falou, pastor, isso não é apelação? Eu falei, não, isso é o mais alto nível de apelação que a gente consegue. Vira puto irmão, fala, se você quiser me dar o outro, vamos lá. Abra a sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Estou brincando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 3, versículo 8, perdão. Perguntei ao pastor Daniel quanto tempo eu podia falar, ele falou, o senhor tem todo o tempo do mundo. Ele disse, quando der 9 horas o povo vai embora, mas o senhor fica aí à vontade, para não ter esse constrangimento, eu vou tentar terminar antes. Primeiro a Timóteo, capítulo 5, a partir do verso, na verdade, vamos ler só o verso 8. texto bíblico diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A NVI, a nova versão internacional, traduziu esse texto assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pai, nós pedimos graça e favor do senhor, pedimos a unção do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, oramos que nessa noite a gente possa ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra. Oramos que a tua palavra seja vivificada no íntimo de cada um de nós. Oramos que, como o senhor falou por boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido enviada. Nós pedimos que, além do entendimento, que juntamente com a compreensão da palavra venha também o teu toque e que o teu propósito se cumpra plenamente em nome de Jesus. Amém. Eu quero, a partir desse texto, compartilhar uma perspectiva talvez um pouquinho diferente sobre família. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus, desde que me entendo por gente, eu tenho sido ministrado a respeito desse assunto que eu julgo ser tão importante, que é o assunto de família. Mas, eu acredito, foi quase 11 anos atrás que Deus começou a me fazer entender uma perspectiva um pouquinho diferente, um pouquinho mais abrangente, vamos dizer assim, a respeito de família. Ela tem muito a ver com esse texto. a declaração que o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo faz aqui é que se alguém não cuida dos céus, e a palavra cuidar aqui, o verbo cuidar, ele tem um significado amplo. Se você observar só o contexto de 1 Timóteo, capítulo 5, ele está falando de cuidado material. O apóstolo Paulo estava falando a respeito das viúvas, ele estava dizendo que a igreja não tinha condição de poder sustentar todas as viúvas. Então, ele começa a dizer, olha, aquelas que têm filhos, os filhos é que devem aprender a recompensar os seus progenitores. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, não é responsabilidade da igreja tocar todo mundo, é responsabilidade de cada família exercer cuidado dos céus. Ele diz, a igreja vai ser uma extensão para todos aqueles que não têm o arrimo de família, para que eles possam ter o seu cuidado. Mas, ele aponta com clareza a responsabilidade de cada cristão. No versículo 16, ele diz, se alguma crente tem viúva em sua família, socorre e não fique sobrecarregada a igreja. Se você der uma olhadinha antes, no versículo 4, ele diz que os filhos devem aprender a exercer piedade, recompensar seus progenitores. Então, ele está falando de cuidado natural. Isso envolve o quê? Botar a comida na mesa, vestir o corpo, dar um teto sob a cabeça de alguém. Mas a palavra, a expressão cuidado com a família na Bíblia, ela vai além dessa palavra que está no contexto do cuidado material. Eu creio que a gente poderia falar de cuidado, por exemplo, emocional. Quando o Senhor Jesus, já adulto, eu gosto de dizer a linguagem que pelo menos na região de onde eu venho do Brasil não é feia, já marmanjo. Jesus com 30 anos de idade, quando ele vem a público para ser batizado por João Batista, ele ouve uma declaração do Pai Celestial, este é meu filho amado em quem me compraso. Isso é parte do que nós precisamos entender como cuidado emocional. Se Deus, olhando para Jesus, já como homem feito, com o perdão da palavra, marmanjo, adulto, ele ainda reconhece a importância de uma afirmação como essa? A pergunta que eu tenho feito para muitos pais e os nossos filhos quando criança e durante o período da sua formação, do desenvolvimento do seu caráter, mais ainda. Nós precisamos aprender a exercer esse nível de cuidado emocional, expressar amor, carinho, envolver a alma, mas o cuidado também não para só nessa dimensão. A gente pode falar do cuidado espiritual. Em 1 Timóteo 3, ele diz, olha, aquele que quer ser bispo deseja uma coisa excelente, mas ele diz, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e a Bíblia diz assim, que governe bem a própria casa. Porque logo depois ele diz, se alguém não sabe cuidar da sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Então ele está dizendo que antes de ser pastor dos outros, o homem de Deus tem que primeiro ser pastor da sua casa. Porque o cuidado espiritual, querido, é a responsabilidade do chefe de família. E antes de ser pastor dos outros, ele tem que cuidar primeiro dos seus. Então há um cuidado espiritual. Essa frase aqui, quando você olha no contexto maior da Bíblia, ela é muito abrangente. Só quando esse cuidado é negligenciado, a Bíblia diz o quê? Essa pessoa que está negligenciando o cuidado com a família, ela está negando, outra versão diz, renegando a fé. E o texto chega ao ponto de colocar, e é pior do que o incrédulo. Se colocasse no mesmo nível, se só igualasse essa pessoa incrédula, a coisa já não estava bonita. Mas quando diz, é pior do que o incrédulo, está mostrando que o assunto é muito sério. E o ponto, o argumento principal que eu quero usar aqui hoje, é que é uma relação muito forte na Bíblia entre fé e família. Esses dois assuntos, quando eu falo da fé, não é só crer para uma intervenção de Deus, estou falando da nossa relação com Deus. Fé e família são dois assuntos que eles estão tão ligados que você não tem como separar. Na cabeça de muito crente, eu tenho rodado o Brasil e o mundo, e eu vejo que isso não é só da cultura brasileira. Na cabeça de muito crente, eles fazem essa dicotomia, essa separação. Alguns acreditam que é possível chutar a família, depois ele vem para a igreja, está tudo bem, eu ergo minha mão, adoro o Senhor, está tudo bem. Eu quero te dizer, isso não é possível. Deus está dizendo que quando alguém compromete o padrão de cuidado, de relacionamento com a família, de acordo com a sua palavra, a fé inevitavelmente será afetada. Não tem como dizer, querido, que se você não vive, e não estou falando de quando você é vítima disso, mas quando você deliberadamente negligencia os princípios de Deus para a sua casa, não tem como dizer que isso não vai afetar a sua relação com Deus. Por exemplo, em 1 Pedro 3,7, o apóstolo diz assim, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como o vaso mais frágil. E diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. O que ele está dizendo? Se o marido não trata adequadamente a sua esposa, ele não tem um problema só na horizontal, dentro de casa. Ele tem um problema na vertical, de suas orações serão interrompidas. E o conceito de que a oração não será respondida porque o padrão familiar está sendo comprometido, não é algo que Pedro traz como se fosse novo. Quando você volta lá no Velho Testamento, em Malaquias 2,13, Deus diz assim, vocês cobrem o meu altar com choros, com gemidos, com jejum. Deus diz, eu não vos ouço. O Deus que em toda a Bíblia diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, vocês estão clamando e eu não estou dando a mínima para vocês. E aí o versículo 14 começa com a pergunta, por quê? E vocês perguntam por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu fostes desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do casamento, você não consegue nem se conservar fiel dentro do matrimônio, agora vem chorar no pé do altar achando que eu vou te ouvir, Deus diz de jeito nenhum. Suas orações foram comprometidas no momento em que você feriu a sua família. Essa ideia, esse contexto, querido, está espalhado por toda a Bíblia. Por exemplo, Malaquias, ele começa a anunciar a vinda do Messias, ele virá como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Cura para quê? Ele não estava falando só do ministério de cura física de Jesus. Ele aponta e diz no versículo 6 de Malaquias 4, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então ele diz assim, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Deus está dizendo que o estado da nossa família determina, por outro lado, a dimensão de espiritualidade que nós vamos desfrutar. Até quando Joel profetiza e fala do derramar do Espírito Santo nos últimos dias. E diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo, eu quero entrar dentro da sua casa, eu quero pegar os seus filhos, a próxima geração. Deus tem um plano e um projeto extraordinário para a família. E quando a gente fala que ele difere, não dá para separar a família e quando fala da família, não dá para separar a fé e a relação com Deus. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde mais do que nunca Deus quer que a gente entenda por que esses dois assuntos estão tão relacionados. Desde que eu me entendo por gente, eu soube que a família é importante. Nasci num lar cristão. Não foi a experiência do meu pai. Meu pai se converteu aos 18 anos. Veio de uma família arrebentada. O pai dele se suicidou na véspera de Natal quando ele tinha 12 para 13 anos. Ele cresceu dentro de um contexto onde a família era completamente esfarcelada, mas logo que ele converteu. Ele descobriu na Bíblia um versículo. Deus faz com que o solitário habite em família. E ele entendeu que Deus tinha um plano e um projeto para a família. E ele procurou viver isso e transmitiu para a gente desde cedo essa importância. Eu descobri logo quando criança que Deus pensa em termos de família. O projeto de Deus em termos, quando falamos de salvação individual, mas o projeto maior de Deus é tocar e abençoar famílias. Ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Vou abençoar você e a sua família, sua descendência, para através de vocês abençoar todas as famílias da terra. Deus pensa em termos de família. Quando ele oferece livramento para Noé, foi para Noé a sua família. Quando ele ofereceu livramento para Ló em Sodoma, foi para Ló e a sua família. E no Novo Testamento, por duas vezes, nós vamos ver a frase, crendo o Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Não só Paulo fala isso para o carcereiro de Filipe, mas o apóstolo Pedro, quando sobe em Jerusalém para dar conta do que aconteceu na casa de Cornélio, ele conta essa versão que você não encontra em Atos 10. E diz que o anjo disse a Cornélio, manda chamar Pedro, qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. O plano e o projeto de Deus é para a família. Eu sempre soube que família é importante pelo tanto que Deus faz declarações a respeito da família na sua palavra. Por exemplo, a Bíblia está cheia do que eu classifico de mandamentos familiares. São ordens de Deus a respeito da família. Como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o seu marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. E quando nós obedecemos esses mandamentos, tem bênção diferenciada. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, ele cita um dos dez mandamentos, aplica isso a uma igreja dos gentios, na Nova Aliança, e ele diz, não apenas que nós devemos honrar pai e mãe, mas ele diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. porque o texto diz assim, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quantos querem prosperar? Uma das formas, querido, de você ver tudo indo bem é conduzindo de forma correta a sua família. Tem gente que acha que isso é só uma frase de efeito. Paulo classifica isso como promessa. Deus tem um compromisso com quem trata corretamente a sua casa. Eu tenho um pastor amigo meu no Rio de Janeiro, ele teve essa experiência, ele pessoalmente me contou. Ele diz, Luciano, eu tive uma trombose. A situação complicou, o coágulo subiu, foi para o pulmão, virou uma embolia pulmonar. Para resumir a história, o quadro foi piorando, uma coisa foi levando a outra e os médicos o mandaram para casa praticamente para morrer. Ele diz, eu estava deitado na minha cama, no meu quarto. Ele diz, debilitado ao extremo. Ele diz, quando eu vi entrar pela porta um anjo, ele classificou de um anjo da morte. Ele diz, quando entrou, ele falou, vem me recolher. Porque quando Jesus fala a respeito do rico e o Lázaro, diz que Lázaro, quando partiu, foi levado pelos anjos. Nenhum de nós, querido, quando chega a hora da partida, vai sozinho. Nós vamos bem escoltados. Ele diz, quando viu esse anjo entrando e sabia o que é que ele veio fazer, ele diz que a reação dele, ele falou, Luciano, eu nem pensei, a hora que eu vi, eu estava falando aquilo. Ele diz que olhou para o anjo e disse assim, eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe, ele diz, eu honrei tio, tia, eu honrei avô, eu honrei avó, e diz, eu reivindico o meu direito de longevidade. E ele me disse, Luciano, a hora que eu falei isso, o anjo sorriu e sumiu. E com ele sumiu. Trombose sumiu, embolia sumiu tudo. Ele falou, eu fui instantaneamente curado. Ele disse, isso é um mandamento seguido de promessa, não há frase de efeito. É algo que Deus leva a sério e a gente tem que entender que isso é para ser levado a sério. Agora, por outro lado, quando nós cometemos o que eu chamo de pecados familiares, que são a quebra desses mandamentos familiares, então o que nós temos também é um juízo diferenciado. Assim como a bênção diferenciada para quem obedece, tem juízo diferenciado para quem quebra o mandamento. Provérbios, por exemplo, diz, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe. Apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Eu comecei a perceber, Deus decidiu defender a família com unhas e dentes. Se a gente leva a sério, tem bênção. Se a gente brinca com esse negócio, o juízo também vem e vem, como diz o mineiro, de com força. Eu comecei a dizer, por que será que Deus lida com isso? Eu sempre soube, querido, que a família era importante para Deus. Comecei a perceber na Bíblia que Deus também, quando fala de abençoar, nunca se limita ao indivíduo. Ele quer abençoar a família toda. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás tu de tirar bem. Ele não para aí a bênção. Ele diz, a tua mulher será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da sua mesa. E ele conclui, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando Deus decide abençoar alguém, vai abençoar a sua família. E eu muitas vezes pensava, bom, é porque a família é importante para mim. Aliás, costumo dizer isso às pessoas. Você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha mulher e meus filhos. Quer conhecer minha antipatia ao lado não tratado da minha alma? Se meta com eles. Você vai descobrir o quanto eu ainda preciso crescer em Deus. Então eu pensava, já que a família é importante para mim, Deus sabendo o quanto é importante para mim, porque Ele quer me agradar, Ele abençoa a família. Eu descobri que a razão principal pela qual Deus abençoa a família não é porque ela é importante para mim, é além disso. É porque ela é importante para Ele. A família, querido, ela serve a um propósito maior do que as delícias, as bênçãos que nós podemos desfrutar aqui. E ela tem a ver, querido, eu gosto de dizer que a família parte de um sistema de valores que o próprio Deus estabeleceu a fim de poder se revelar a nós. Se você olhar para a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você vai descobrir que isso é padrão, é comum. Deus se revela através de figuras familiares. Esse é o primeiro ponto que eu quero explorar para mostrar a importância dessa ligação entre fé e família. Você pode repetir isso comigo? É só efeito didático. Hoje alguém falou, pastor, era espiritual? Eu falei, não, é só pedagógico. Então, se você puder, diga comigo, Deus se revela através de figuras familiares. Se você puder, vira para o irmão que vai te dar um livro de presente, fala isso para ele. Deus se revela através de figuras familiares. Então, olhe para cá um instante. Quando Deus quis revelar o seu amor, ele apelou para quê? Amor de mãe. Isaías 49,15, Deus diz, pode a mãe que amamenta o seu filho esquecer-se da criança que mama? A resposta implícita é não. Embora, de vez em quando, você vai encontrar em um lugar ou outro uma mãe desnaturada, isso não é o comum. Não existe nenhum nível tão sacrificial de amor que o ser humano conheça como amor de mãe. Irmão, eu levaria uma bala pelos meus filhos, só não faria o que a mãe normalmente faz por eles. É impressionante a capacidade de uma mãe se doar, se dedicar, se lançar, eu gosto de dizer mãe é mãe, é um negócio inexplicável. Eu lembro quando meus filhos eram ainda pequenos, eu e minha esposa, a gente tinha um acordo. Cada noite, um era responsável por escovar os dentes dele antes deles irem para a cama. Na noite dela, irmão, acho que ia uma meia hora, ela quase arrancava o esmalte do dente das crianças, de tanto que esfregava. Quando chegava a minha noite, eu dava escova a cada um, dizia, escova aí seus folgados, vocês têm que aprender a fazer. Está certo que o pai tem o seu papel em levá-los ao amadurecimento, à independência, mas era impressionante. Um dia nós chegamos da igreja, meu filho Israel, hoje está com 17 anos, na época ele devia ter uns 7. e a gente subindo para o andar de cima do sobrado onde estavam os dormitórios, eu olho na escada do meu esposo carregando o meu filho que estava dormindo. Falei, mulher, você vai acabar com suas costas fazendo isso. Eu lembro que ela abriu um sorriso, falou, você vai me ajudar? Falei, claro que sim, acorda aí, moleque. Vai andando, está pensando o quê? Já tem tamanho. Então, eu gosto de dizer que mãe tem um nível tão intenso, tão sacrificial, que para nós, os pais, por mais que a gente ame os filhos, é difícil entender. Na hora de Deus revelar o seu amor, ele apelou para o quê? Amor de mãe. Ele diz, quando o amor de mãe falha, ele diz, o meu vai além. Deus está dizendo, eu amo vocês mais do que qualquer mãe possa amar um filho. Mas ele usa essa figura como um paralelo, até para estabelecer o contraste, ele precisa primeiro traçar aí o paralelo. Depois, na hora de falar de provisão, Deus apela para quê? Para o pai. Porque ninguém carrega o peixe de provisão como o pai dentro da família. Jesus diz, qual de vós é o pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Apesar que toda vez que eu falo nisso, eu tento, eu fico pensando, digo, eu vou pular, eu vou pular, eu não consigo não lembrar de um episódio na nossa casa. A gente chegou tarde do curso de domingo, desesperado, morrendo de fome, mamãe ainda ia preparar o almoço. Eu sou filho de pastor, eu já era assim, daqueles últimos a sair da igreja. Nessa época, a gente precisava pegar dois, às vezes, três ônibus para chegar em casa, a gente chegava tarde. E mamãe, aquele dia, ainda ia começar o almoço. Meu irmão mais velho, em nome do sindicato dos filhos fomeados, foi lá como representante, falou, mãe do Sérgio, não vai aguentar esperar. É muita fome, dá alguma coisa para a gente comer antes. Lembra que minha mãe falou, abre o armário, pega ali um pedaço de pão. E naquela época, as padarias vendiam o pão para a gente num saquinho de papel, não de plástico. Isso significava o quê? Quando você não consumia, num dia, no dia seguinte, o pão estava duro. Hoje em dia fica mole, murcho, mas ainda é comestível. Agora o pão duro, irmão, era um negócio terrível. Eu lembro que meu irmão abriu aquele saco e os pãos estavam assim, duro que só. Ele pega um, eu lembro que ele começou a bater na mesa. Aí ele olhava para o pão e dizia, qual é o pai que se o filho pedir pão, esse lhe dará uma pedra? Minha mãe congrega na minha igreja. Quando eu cito essa história, até hoje, ela às vezes levanta para se defender. Eu não sabia, ela fica se explicando. Mas tirando a exceção lá de casa, que foi por acidente, Jesus disse, qual é o pai que se o filho pedir pão, esse vai dar uma pedra? Ninguém vai fazer isso. Ele disse, se pedir peixe, vai dar serpente ou escorpião? Ele disse, vocês são maus, sabem dar boas dadas, e vai fazer os nossos filhos? Ele disse, quanto mais o pai celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem? Quando a Bíblia explora essa relação pai e filho, não para aí. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia fala sobre correção. E diz que, assim como um pai corrige o filho a quem ama, Deus também corrige os seus filhos a quem ele ama. E diz, e se nós não estamos experimentando correção, então não somos filhos, somos bastardos. E diz, porque o pai corrige o filho a quem ama. Então, até na hora de tratar conosco, Deus usa exatamente essa figura. Vamos deixar um pouco a relação pai e filho. Se você olhar para a relação do marido, da mulher, do noivo e a noivo, isso também é usado o tempo todo. Em Efésios, Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele diz que a esposa já deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Essa figura é muito interessante. No livro de Cantares nós temos uma relação romântica e essa figura do noivo e a noiva profética e alegoricamente apontam também para Cristo e a sua igreja. Isaías 62,5, Deus diz, assim como o noivo, se regozija da noiva. Pensa no rapaz feliz, é aquele que está casando. Deus diz, assim de ti, se regozija o Senhor, ó Israel. O tempo todo existem essas figuras familiares. e quando eu comecei a perceber isso na Bíblia, Deus me fez lembrar de um episódio muito interessante. Fiz uma viagem com a minha família, isso deve ter acontecido, meu filho está com 17, ele devia ter uns 4 anos no máximo, ou perto de fazer. Então isso só aconteceu há uns 13 anos atrás. Eu morava no interior do Paraná, atualmente estou na capital, em Curitiba, e eu saí de Guarapuá, onde morava, ia cruzar o interior do Paraná para entrar pelo interior de São Paulo para visitar os meus sogros e também depois os meus pais. Era uma viagem, eu tinha calculado umas 9 horas de carro, 700 quilômetros. Não sei o que isso daria em milha, que seja processo isso diferente, mas eram umas 9 horas e foi exatamente o que durou. Já não bastasse aquela tensão de estar indo para a casa da sogra, que não é uma coisa fácil. Eu ainda juntei, deixa eu explicar aqui, irmão, eu brinco, eu fico muito à vontade para brincar com esse negócio de sogra, porque minha sogra, além de crente, tinha uma sogra maravilhosa. Ela é divertida, e ela não só me autoriza a brincar, como ela liga para me dar ideia. Ela disse, ó, pregador fulano, fez essa piada de sogra, conta que vai ser um arraso. Eu digo para ela, você é demais. Um dia ela estava na minha igreja, eu apresentei ela, falei, irmão, você está aqui minha melhor sogra. Eu, de brincadeira, como se tivesse outra. Ela levantou, toda feliz. Eu falei, e eu sou aquele tipo de genro que anda com a foto da sogra na carteira. Não sei, acho que eu lembrei uma propaganda em Bratel para falar isso, não sei de onde eu tirei. No final do culto vem minha sogra com a comitiva de irmãos. Nós queremos ver a foto. Eu pensei, lascou tudo agora. Aí, para tentar ganhar tempo, falei, vocês estão duvidando do pastor? Alguém falou, não, estamos duvidando do genro. Aí, de repente, me deu uma ideia, abri a carteira, puxei uma nota de 50. Talvez alguns de vocês estejam distantes para não lembrar disso, mas aqui tem a onça. Mostrei a onça para todo mundo. Falei, você acredita que minha sogra ainda riu. Ela dizia, ah, Lu, você é demais. Eu dizia, você que é. Deixa eu pisar e você é em público e ainda acha graça disso. Agora, se você não tem a mesma permissão que eu, cuida. Um pastor amigo meu brincou com o Cílio. Ah, papai comprou uma cama redonda para a vovó. O Cílio, por quê? Porque descobre a dor me enrolada. Só que o Cílio era um pequeno, irmão. E quando chegaram na casa da avó, 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 papai comprou um presente para você mesmo. É, diz que é uma cama redonda. E quando a avó diz uma cama redonda, porque, ah, não sei, o pai falou alguma coisa de que parece que é porque a cobra está me enrolando. Irmão, pensa num cara que teve que ir para um hotel e não pôde ficar na casa da soca. Então, cuida, não abusa. Mas, quando eu saí para essa viagem, além do tempo, estão tirando a parte da soca, era só para vocês esquecer que a palavra está ficando tensa aos poucos. eu tive que juntar todo o meu estoque de paciência. Porque meus filhos, quando crianças, não diferente dos de vocês, ou quem ainda não teve os filhos, talvez fez isso como filho, eles tinham a capacidade de perguntar centenas de vezes na viagem, a mesma coisa. Pai, está chegando? Pai, falta muito? Pai, quanto tempo falta? Eu não sei você, irmão, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek só por causa dessas perguntas. É um negócio assim, me irrita. E naquele dia eu pensei, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que tolerar, eles são crianças. Irmão, eu fiz de tudo, eu juntei toda a paciência que podia. Ela durou oito horas. O problema é que a viagem era nove. Com oito horas de viagem, eu estou ali já no meu limite, de repente, meu filho, quase quatro anos, ele dispara. Papai, quanto tempo falta? Eu respirei, botei um sorriso fingido no rosto. Uma hora, meu filho. Quando eu falei uma hora, todo sorridente, ele, obrigado, pai. Quando ele falou, obrigado, pai, eu perdi a paciência. Eu falei, obrigado, por que, piá? No Paraná, nós chamamos o menino de piá. Obrigado, por que, piá? Aí já assustou com a minha reação, meu tom. Porque você me disse quanto tempo falta. Eu falei, você, por acaso, entende de tempo? Você não tem nem relógio, você sabe quanto é hora? Então, obrigado, por que? E na hora que eu vi, eu já estava soltando os cachorros. Irmão, todo homem de Deus sabe que errou, não só pelo testemunho do Espírito Santo e a sua consciência, mas pelo jeito que a esposa olha. Minha esposa do meu lado já não está mais me olhando com cara de meu herói. Isso é grave. Quando eu vi, eu percebi imediatamente que eu tinha exagerado, que eu tinha passado o limite, mas eu me arrependi só parcialmente. Porque lá no fundo eu pensava, pelo menos vou ter um pouco de paz. E ficou um silêncio constrangedor no carro depois que eu estourei. E eu estava parcialmente arrependido. Falei, Deus, eu estou um pouco arrependido, mas eu não quero consertar isso agora, eu preciso de um pouco de silêncio. Ficou aquele silêncio constrangedor um tempo. Daqui a pouco meu filho criou coragem lá atrás. E ele rompeu com o silêncio. E eu lembro que ele resmungou alguma coisa que eu mal consegui entender. Eu falei, o que você está falando aí, Pia? Ele falou, pai, fala sério. Ele disse, você é inteligente. O duro de quando fala assim é que se você não fizer o que vai falar, é porque daí você não é. Ela falou, você é inteligente. Eu sei que eu não tenho relógio, eu sei que eu não sei marcar o tempo, mas se você quiser, você arruma um outro jeito de me explicar o tempo, que não seja pelo relógio. essa hora minha mulher começou a rir do lado, já me olhando com a cara de quero ver se isso aí desce. Eu pensei, talvez seja a maneira de eu consertar as coisas. E talvez seja a forma de desviar a atenção desse menino para outra coisa, para ele parar de me perguntar o tempo. E eu comecei a pensar como é que eu explico o tempo a uma criança que não marca o tempo, no meu formato de marcar o tempo. Eu pensei, eu tenho que achar um ampulheta emocional, um medidor que seja parte do mundinho dele, do universo dele, na cabecinha dele. Eu estou ali pensando, eu acho que Deus me ajudou e de repente me deu uma ideia. Meus filhos, não diferente dos da maioria, também tinham a capacidade de assistir centenas de vezes o mesmo DVD. Aliás, na época dos meus, nem era DVD, era VHS. Era um negócio complicado explicar para vocês. Eu costumo dizer que eu louvo a Deus pelo Ministério Crianças diante do Trono. Louvo, abençoa meus filhos, mas teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir a voz da Ana Paula de jeito nenhum. Ela já me autorizou a falar isso, irmão, então é que nem o negócio da sogra, a gente só esculhamba quando pode. Mas não podia, irmão, era minha mulher ouvindo as canções dela, meus filhos vendo os desenhos, teve uma época que eu não aguentava. E eu lembrando desse episódio, minha filha então, Alice, hoje já está com 14 anos, eu lembro que ela chegava com um desenho e dizia, pai, quero ver. Eu disse, filho, você já viu tanto, mas é legal. Mas você já sabe de cor, mas é legal. Mas você fala as vozes, as falas deles antes, mas é legal. Eu lembrando disso, pensei, eu acho que dá para usar isso. Eu falei, filho, eu acho que eu vou conseguir te explicar o tempo, de outra forma. Falei, sabe aquele desenho tal que você gosta de assistir? Sei. Falei, imagina que ele está mais ou menos na parte que acontece isso. Quando eu comecei a desenvolver a ideia, minha mulher já sacou para onde eu ia, ela me olhe, menos, menos. Ela tinha decorado desenho com eles também. Eu falei, quando acontece isso, ela me deu um sinal, aí está bom. Ele falou, sei. Falei, daí, até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Pensando um menino feliz. Valeu, pai. Eu sabia que você ia arrumar um jeito de me explicar o tempo, sem ser pelo relógio. Dona Kelly, minha esposa, está sorrindo de novo com o cara de meu herói. Pensei, meu Deus, consertei tudo. Ainda vou ter paz. Mandei uns 10 minutos, só mudou a pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Dali ao fim da viagem, irmão, era um olho na estrada, outro assistindo o desenho, imaginava o que eu tinha. A ampulheta dele era essa. Agora, eu tinha que controlar tudo pelo desenho. Quando a gente pegou um acesso secundário que deu dentro da cidade, a hora que entramos nele, meu filho já fazia um tempo que me perguntava, e agora, pai? Aí eu fiz um drama. E, filho, está tudo escuro, não está passando nada. Ele, ué, será que quebrou o videocassete? As crianças são boas para entrar no drama. Aí eu falei, não, 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 não quebrou não, porque parece que está subindo umas letrinhas. Quando eu falei, está subindo umas letrinhas, acabou a conversa. Ele entendeu na hora que aquele é o sinal de que acaba o desenho, eram os últimos grãozinhos da ampulheta caindo. Já do lado de trás, lá no banco, ele ergue a mão e diga, eba, chegamos. Ele fez sucesso, porque ele entendeu aquilo. Alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar essa questão das seguras familiares, o Espírito Santo falou no meu coração. Me disse, você lembra do episódio com o seu filho? Eu falei, nunca vou esquecer. Aquilo me veio muito forte. Você se lembra quando você precisou entrar na cabecinha dele, no universo dele, para tentar explicar coisas que ele não entenderia se você falasse do seu mundo, do seu universo? Eu falei, me lembro muito bem. E naquela hora, no meu coração, veio muito forte isso. Eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Se você olhar para o que a Bíblia diz, a gente não consegue acompanhar a Deus. Isaías, profetista, diz que os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz que o homem natural, a palavra traduzida ali, natural, no grego, é psíquico, entregue ao psique, a sua mente. Ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque precisam loucura. A gente não consegue acompanhar a Deus. Então, Deus precisou resolver falar e se revelar usando figuras que a gente entendesse. A diferença entre o que Deus faz conosco e o que eu fiz com o meu filho é que eu improvisei. Eu fui pego de surpresa, eu tive que improvisar. Deus, querido, não é pego de surpresa, Ele é onisciente, Ele é presciente, tudo o que Ele faz tem a ver com um propósito já bem definido. A diferença entre eu e Deus é que Deus planejou usar as ilustrações que Ele decidiu usar. E a razão, querido, para isso, que eu tenho entendido nas Escrituras, é porque o próprio Deus tem a sua família. Em Efésios 2,19, a Bíblia diz assim, já não sois mais forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga, eu sou da família de Deus. Vira para o vizinho, talvez te dê um presente, fala para ele, você é da família de Deus. Agora, em Efésios, no capítulo 3, eu citei Efésios 2,19, se você estiver anotando. Em Efésios 3, nos versos 14 e 15, dá uma olhadinha lá comigo. Efésios 3,14 e 15, Paulo fala de novo da família de Deus. E diz assim, por essa causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, ele não apenas se dirige a Deus como pai, aliás, é impressionante como o Novo Testamento destaca a paternidade de Deus. Mas ele fala que Deus é o Pai de uma grande família. E ele diz, tanto no céu como sobre a terra. Eu sempre imaginava a casa de Deus, a família de Deus como se fosse um sobrado. A crenta aiada aqui na terra são os filhos do andar de baixo, aqueles que já foram promovidos, transferidos lá para a glória, os do andar de cima, a fiarada do céu. E imaginava Deus como aquele pai feliz, e nós, aquela filiarada, correndo, brincando, pulando, se divertindo na casa. E esse era o meu conceito da família de Deus. Mas um dia o Senhor começou a me questionar. Eu estava meditando sobre isso e algo veio muito forte no meu coração. Quando foi que você estabeleceu a sua família? Minha resposta estava pronta, eu tinha de imediato. Respondi na hora, falei dia 3 de novembro de 1995. Uma sexta-feira à noite, eu creio que era perto de umas 9h30 da noite, eu entrei em aliança com a minha esposa diante de Deus e de muitos testemunhos. Eu falei, nesse dia cumpriu a escritura que diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher. Os meus pais, os dela, nos abençoaram, nós cortamos o cordão umbilical com os nossos pais e formei a minha própria família. Quando falei isso, me veio no meu coração outra pergunta. E os filhos? Meus filhos eram depois. Israel nasceu três anos depois do casamento, a alícia três anos depois do Israel. Mas novamente aquela coisa dentro de mim, você não formou a sua família quando os filhos nasceram? Eu falei, claro que não. Formei minha família três anos antes do primeiro nascer. Aliás, porque eu formei a família é que os filhos foram gerados. Tem muita gente hoje em dia quebrando o princípio. Primeiro gera o filho para depois formar a família. A ordem que Deus estabeleceu, querido, é que primeiro a família se forme pelo matrimônio e depois debaixo da benção e proteção do matrimônio é que os filhos sejam gerados. Você concorda que é essa ideia? E Deus me disse, se você pensa assim a respeito da sua família, por que é que você pensa diferente a respeito da minha? Ele diz, eu não passei a ter uma família quando eu criei o homem. Vocês são apenas o aumento da família. A família já existia. O mistério bíblico da trindade, querido, pai, filho e Espírito Santo é o mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. Aliás, se você começar a observar entre eles a distribuição de papéis, de tarefas, é um modelo de como deveria ser funcional também a nossa família com cada um assumindo sua área de responsabilidade. A maneira como interage. A maneira como um louva e promove o outro deveria ser a maneira como nós deveríamos basear o nosso trato. Eu sei que quando eu falo da família de Deus, da trindade como família, na cabeça de alguns vem a pergunta. Alguns anos atrás, um amigo meu teve uma experiência muito forte com Deus. E essas coisas que eu prego, ele ouviu nessa experiência, a explicação. E na ocasião, a pergunta que ele fez é que eu tenho ouvido muita gente fazer ao longo desses anos. Diz, espera aí, se Deus é o pai, Jesus é o filho, o Espírito Santo é a mãe? As irmãs gostam da ideia de pensar nisso. Os homens, acho que eles iam botar um lado feminino em Deus. Agora, esquece isso. Até porque a Bíblia não chama o Espírito Santo de mãe, então eu não acho que a gente tenha o direito de fazer essa afirmação. Mas o nosso problema é tentar avaliar a família de lá a partir da de cá. Mas a de cá, irmão, a família terrena, ela é uma réplica incompleta e imperfeita. Ela não é a matriz, a matriz está lá. Nós somos só uma réplica imperfeita e incompleta. Então a ideia não é tentar entender a família de lá a partir daqui. Mas se você fizer a análise inversa, até porque no CELC, nós não temos essa distinção de masculino e feminino. O apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas diz em Cristo não há homem nem mulher. Ele não estava acabando com a distinção de gênero. Mas ele está dizendo que no plano espiritual isso não existe. Isso é algo para a terra, para a reprodução. nós precisamos entender. Jesus diz, no céu não se case nem dá em casamento. Eu tenho dito para o solteiro, é melhor casar aqui. Diz lá, não vai ter isso não. Diz no céu não case nem se dá em casamento, serão como os anjos no céu. Essa dimensão é outra. Então não dá para pensar lá com masculino e feminino. Agora, se você faz análise inversa e começa a observar as funções da mãe na família terrena, ela reproduz e muito as funções que o Espírito Santo tem na família eterna. Por exemplo, quem é chamado de o consolador? O Espírito Santo, pelo próprio Jesus. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Meus filhos, desde cedo, já choravam chamando a mãe. Mãe! Uma vez, meu filho caiu, eu tentei socorrê-lo, acudi-lo, ele deu um drible e correu para o colo da mãe. Eu fiquei todo sentido, porque às vezes, nós, os pais, somos mais imaturos que os filhos. E eu fui reclamar com a minha esposa. Falei, está certo isso não, poxa. Eu que vi o menino cair, eu corri primeiro. Você nem perto estava, eu vou lá oferecer ajuda, ele me dá um drible, corre para o seu colo. Falei, está certo isso não. Minha esposa é uma pessoa muito doce, embora raramente ela age assim, ela olhou para mim e disse, por que será? Basicamente, ela está dizendo, você não tem nada de consolo. E realmente, a gente não é tão bom nisso. Ela me fez lembrar de uma história e eu vou fazer que nem aquele filme, baseado em fatos reais. Com direito a dar uma valorizada. Meu filho, um dia, devia ter uns três anos e pouquinho, foi antes dessa viagem, do episódio que aconteceu, que eu contei. E estava pulando no sofá da sala de casa. Eu sou parte de uma geração, irmão, que não podia brincar no sofá. O sofá era para uma tal de visita, quando a gente era criança, que nunca aparecia. E a gente que morava na casa todo dia não podia usar. E eu dizia para mim, um dia eu vou crescer. E quando eu crescer, filho meu, fala o que quer no sofá. A gente fala umas bobagens. Agora está lá meu filho pulando no sofá, estou pensando, ele não sabe quanto custou esse negócio. Vai estragar o sofá, mas dentro de mim, não. Ele tem que ter direito. Deixa que estraga. Só que daqui a pouco ele começa a pular de um sofá para o outro. Eu falei, campeão, aí não. Falei, você quer estragar o sofá? Uma coisa. Pulando de um ponto, você vai cair, você vai se machucar. Não vou cair, pai. Falei, filho, aprende a sabedoria milenar. Se eu vou, meu pai tentava me ensinar isso. O pai é que tem razão. Você acha que não vai cair, não vou cair, pai. Fui para o posto de observação. Alguns dizem que ia ficar gorando, não é nada disso. Fui para o posto de observação. Meu pai dizia, na escola da vida o castigo vem antes da lição. Primeiro você apanha, depois você aprende. Fiquei assistindo, pulo de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. De repente, na saída, ele errou o impulso, escorregou. Não foi muito longe, foi até a metade do caminho, caiu no chão. Ainda bem que tinha um tapete, não tão feupudo quanto ele gostaria, mas que amenizou a queda. Caiu em cima do braço, já levantou chorando. Essa é a hora que a mãe foi acudir. Isso foi um outro dia. E minha esposa está me fazendo lembrar dessas coisas, e lógico que ela está valorizando a história. Eu brinco, tem algum de vocês aqui, veio do Nordeste? Não, que era do Nordeste, lá no Brasil. Conhece as histórias de seu Lunga? Alguém conhece a história de seu Lunga? Não é possível, gente. Só uns dois? Ok. Seu Lunga morreu em novembro do ano retrasado, eu acho. Foi em 2014. Mas virou uma lenda ainda viva, virou literatura de cordel. E seu Lunga costuma ser apresentado pelos outros como a encarnação da ignorância, ou da intolerância. Filosofia de vida do Lunga era toda pergunta idiota merece a resposta ainda mais idiota. Ele era totalmente intolerante. A gente já não sabe mal o que é verdade, o que foi dito, o que não, o que foram aumentando essas histórias. Mas dizem que uma vez, a mulher perguntou, Lunga, quer leite? Diz que era. Diz, leva no copo. Diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Nesse nível, nesse nível. Dizem que uma vez, foi comprar veneno para rato na agropecuária, o infeliz do funcionário perguntou, é para levar? E falou, não, espera que vou trazer o rato comer na sua mão. Então era nesse nível. Agora minha mulher disse que todos nós, os homens, agora as mulheres estão livres disso, vou falar para os homens. Todos nós, os homens, temos um tanto de Lunga dentro de nós. Então, a hora que meu filho caiu, levantou chorando, e a mãe correu a acudir, irmão, eu fiquei o tempo todo, domínio próprio, domínio próprio, o Lunga queria manifestar. Mas estou lá tentando segurar. Por quê? Minha mulher corre para o menino e diz, ô meu filho, o que aconteceu? Qual é a pergunta que aconteceu? Eu já quero subir as paredes. Como que aconteceu? Eu quero gritar para Deus, o menino caiu, você viu o menino cair, mas eu seguro. Aí ele chorando, eu caí. E dentro de mim estou pensando, não, achou que era uma piscina, o tapete estava treinando, mas estou me segurando. Aí a mãe faz a outra pergunta, e machucou. Eu ali por fora, cara de paisagem, mas dentro de mim. Não, eu quero gritar, está chorando de treino, para quando precisar. Mas estou ali. Aí a mãe pergunta, aonde? O menino está segurando o braço o tempo todo. Aqui. E eu dentro de mim, não, estava segurando o braço, só para ele não cair, mas domínio próprio, eu penso, domínio próprio, fica quieto, fica quieto. Aí a pior parte para mim, a mãe diz, vem cá, que mamãe vai dar um beijinho já, Sara. Eu quero gritar para Deus, o mundo, Sara, nada, não é xilocaína, não é analgésico, não é remédio, mas estou me segurando. E o pior, irmão, é que a mãe nem beijou o braço, só chegou perto, não encostou. Aí olha para ele, sarou, e o cara de pau, eu queria pegar os dois pelo pescoço. Bom, passou. Não sei quanto tempo, quantas semanas, aqui uns dias, está lá meu filho pulando no sofá, eu, deixe que pule. Mas daqui a pouco ele começa de novo, pular de um sofá para o outro, eu falei, bonitão, você lembra da outra vez? Não pai, agora eu aprendi, não vou cair mais. A sabedoria milenar, que eu estava te falando, você acha que não vai cair, senão eu não vou cair mais. Fui para o posto de observação. Aí ficou olhando, pula de um sofá para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, daqui a pouco, parecia replay, tipo o gol da Alemanha, que você não sabe. Devia até lembrar disso. Eu não sei, irmão, se foi na mesma ida, ou se foi na volta, não me lembro se foi no mesmo braço, mas foi no mesmo trajeto. Ele cai de novo em cima de um braço, levanta chorando. Só que dessa vez, eu estou mais perto. Dessa vez, falei, não vai ter aquela folia toda. Agora que o menino levanta, eu já entro na frente, tenta ir para um lado, eu cerco, tenta ir para o outro. Falei, hoje é nós, mano, agora. Agora, minha esposa fazendo a versão dela, com direito à valorização, até aumentar isso um pouquinho, ela disse que eu olho para o menino, digo, engole esse choro, o menino já está assustado com o tombo, agora com o louco do pai na frente, descontrolado. Aí eu comecei a sermão, eu não te falei, que se você ficasse pulando, você ia cair, engole o choro. Falou. Dizem que eu olhei na casa, o menino disse assim, então, bem feito. Um dia desse, minha mulher tentou me ajudar, e disse, meu amor, quando alguém está se afogando, não é hora de dar o sermão, porque ele não aprendeu a nadar. Pode jogar a boia. Aí disse, o sermão pode ser dado depois. Eu falei, pois sabe que faz sentido esse negócio. Aí meu filho está lá, assustado, com o bem feito, com o pai doido, e eu ainda engole o choro. Tu é homem ou não é? Então bate aqui. E quando ela fez esse contraste das duas cenas, eu falei, você tem razão, a gente não sabe nada de consolo. E não bastasse a vergonha que eu já estava, ela olha e diz, e a propósito, o beijinho que sara, não é passarar o braço, é passarar a alma da criança. Ah, bom. Quer dizer uma coisa lá, ah, bom, desculpa aí. Então, a verdade, querido, é que a mãe tem essa veia de ser a fonte de consolo. Quem é o responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. Quando você olha para a família eterna, desde a criação, o espírito pairava sob a face das águas, aguardando a ordem de Deus. Quando o anjo aparece para a Maria para dizer, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É a maneira como ele faz a anunciação. Que ele é responsável pela gestação, por gerar o corpo do Senhor Jesus, pela gestação da vida, por provocar isso tudo. O Espírito Santo. Há um paralelo. Então, eu não quero que você tente pensar na família de Deus a partir daqui. Mas é importante você entender que a gente tinha que olhar para a família daqui a partida de lá. Quando Deus decidiu usar figuras familiares para se revelar, a ideia não era apenas fazer a gente enxergar as limitações da família terrena, mas o tempo todo ele tenta levar a gente além. Se o amor da mãe falhar, o meu é maior. Se o pai não provê, eu estou provendo, eu estou respondendo. Aliás, Davi diz no Salmo 27, 10, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, e diz o Senhor me acolherá. Então, nós precisamos entender, querido, que o contexto da família terrena é completamente imperfeito. Mas a família celestial, não. No entanto, a maneira como nós somos levados a entender a família celestial depende muito da visão que nós temos da família terrena. Então, deixa eu te dar um exemplo prático. Alguns anos atrás, estava num culto, na hora do louvor e adoração. Eu estava lá, junto com todo mundo cantando, com as mãos erguidas, adorando a Deus. De repente, vem algo no meu coração muito forte, sai do seu lugar. Vai lá no fundo da igreja, dá um abraço em fulano de tal. Eu tenho aprendido, querido, que a forma de Deus falar conosco é simples. Tem muita gente, eu não sei você, mas quando eu ouvi os homens de Deus pregando, Deus me disse, imaginava um cara andando por aí ouvindo vozes. A maneira de Deus falar conosco é simples. A Bíblia diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. pode haver de tempos em tempos, e a Bíblia está cheia disso, uma experiência espetacular, uma visão, um sonho, profecia, sim, mas a maneira dele falar, querido, é muito simples. E eu estou ali, me vem aquela coisa dentro do coração, eu falei, Deus, eu não sei se esse negócio é você, se não é você, mas supondo que possa ser você. Eu falei, eu sei que a igreja é sua, mas nós temos nossas regras. Tem hora de abraçar, porque a gente não abraça qualquer hora. É quando chega, é quando vai embora, ou quando muito, no cântico de comunhão, e alguns de nós, quando lhe louvou, manda, a gente ainda vai de cara feia. Eu falei, agora não é a hora de abraçar. Pensei, ah, não deve ser coisa de Deus, eu volto a adorar. Aquela coisa vem com força novamente, sai do seu lugar, vai abraçar fulano de tal. Eu olho, dá para ver lá no fim da igreja, ele era maior do que a maioria. Pensei, Deus, se for você mesmo, e não é coisa da minha cabeça, o senhor sabe que as ovelhas do seu rebanho são ciumento. se eu vou lá no fundo da igreja, abraço um só e volto, sem abraçar mais ninguém. Falei, amanhã o senhor está no seu alto sublime trono, e o pepino está comigo aqui embaixo. Porque vai ter um monte de gente bigode, e ele não vem abraçar, falei, é frio esse negócio. Não, esse negócio deve ser Deus, minha cabeça. Eu volto a adorar, aquilo vem a terceira vez com força. Eu falei, Deus, se for você mesmo, o último argumento, o final. Nós, os homens, não somos assim tão dado afeto. Eu vou lá, sem mais nem menos, abraçar o cara, sem nenhum motivo. Ele pode me estranhar. Tenha de mim, sai do seu lugar, vai abraçar, fulano de tal. Pensei, só tem um jeito de saber se Deus está nisso. É fazendo. Saí do meu lugar, fulano de tal. Quando cheguei, todo mundo está cantando, mas a impressão que eu tinha é que ele estava falando. Falei, deve estar orando. O movimento da boca não batia com a música. Ele está lá. De repente, ele parou de falar e a minha limitada leitura labial me parecia um amém. Falei, a minha deixa. Cutuquei ele. Quando cutuquei, ele me olhou, ele já assustou. Deu estar do lado. Mas eu falei para ele, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali, irmão, dei um abraço com força. O cara maior do que eu, mais velho do que eu, começou a chorar que nem criança. Eu que queria que a manobra fosse rápida, discreta, foi impossível. Esse cara começou a chorar, urrar, mas assim, não me largava. Pensa no abraço que não terminava. Porque ele não me soltava mais. A turma me volta olhando. Eu sem graça. É ele. Só eu. Babou tudo em mim, pastor Daniel. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando por fim, ele me largou, se recompôs um pouco. Falei, o que é que aconteceu? O senhor não faz ideia. Aí o Lunga manifestou. Diz, é por isso que eu estou lhe perguntando. Aí ele me resumiu a seguinte história. Ele disse, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme com vocês chamando Deus de pai o tempo todo. Ele falou isso, eu já interrompi ele. Falei, você não teve pai? É o tipo de comportamento de quem não teve. Ele falou, não, pastor, eu tive um pai. Meu pai botou comida na mesa, deu um teto, vestiu a gente, mas nem de longe era essa figura carinhosa que vocês tentam falar de Deus como pai. E desde que eu cheguei aqui, falou, pastor, eu não aguento. Toda hora vocês chamam Deus de pai, paizão, paizinho, e toda vez fala em Deus como pai. Eu lembro do meu pai, eu não quero associar. Ele falou, meu pai nunca elogiou a gente, pastor, só amaldiçoava, só xingava a gente o tempo todo. Ele disse, meu pai, nunca me dê um abraço. Contato físico era só as surras que além de injustas eram abusivas. E ele diz, eu estava aqui hoje, ele falou, pastor, eu estava lá nas galáxias. Mas estava assim, o negócio estava fluindo, louvor, adoração, de repente o líder louvor falou, sobe agora no colo do pai. Eu voltei na velocidade da luz aqui para a terra. Foi um balde água fria, cortou, estragou tudo. Pela minha reação, que foi tão intensa, ele falou, eu mesmo pensei, cara, eu devo ter um problema sério com esse negócio. Então ele começou a orar, falou, Deus, você é tão importante te entender como pai, eu quero te entender como pai. E diz, mas eu não quero te enxergar através da lente do pai que eu tive. Porque o pai que eu tive não é o pai que você deve querer ser. Mas então você precisa me ajudar. Porque meu pai, ele deixou esse saldo. Pela ignorância, pela limitação dele, não quero de forma nenhuma, nem com o caso dele, nem com a possibilidade do seu, irmão, fazer do seu pai um vilão. A gente precisa aprender a olhá-los como vítimas. A Bíblia diz no livro de Hebreus, nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. A maioria fez o que pôde fazer. Alguns deles não tiveram estrutura referencial nenhum para poder oferecer algo para a gente. Então eu não quero ir nesse caminho, nessa psicologia de transformá-los em vilão. Aliás, o caminho do perdão, querido, é quando você enxerga como vítima. Jesus na cruz diz, pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. É quando você consegue enxergar que a pessoa que está trazendo dano, ela também é vítima de outra limitação, de uma falta de entendimento, eu vou te dizer, as coisas são até mais fáceis. Mas voltando ao caso dele. Então ele diz que ele orou, falou, Deus, então eu gostaria de te entender como o pai que o Senhor é, que é o pai que eu gostaria de ter tido. Ele falou, a vida inteira eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Ele diz, o que eu mais queria era ter tido um abraço de pai. Então ele falou para Deus, eu te desafio a se revelar como esse pai, me dando um abraço de pai que eu nunca tive. Mas de repente, no meio da oração, ele falou, não, estou abusando. Até evangelizar, que é algo tão importante, o Senhor terceirizou, delegou para a igreja, o Senhor não faz pessoalmente. Então ele falou assim, vou mudar a minha oração, o Senhor não tem que vir pessoalmente me dar um abraço. Mas naquela hora, a oração dele foi, se o Senhor mandar alguém aqui, em seu nome, como um representante seu, dizendo ter sido enviado por você para me dar um abraço. E diz, eu vou entender isso como um sinal, de que reconhecer sua paternidade é importante. Irmão, pensa numa coisa sincronizada, na hora que deu o amém, eu cutuco ele. Ele até me olhou e falou, nem sei como você chegou tão depressa. Eu falei, na verdade, Deus falou comigo, antes de você fazer a oração, acho que ele sabia o trabalho que eu ia dar para chegar lá. E isso é uma das coisas extraordinárias em Deus. Eu gosto de dizer que a ação do Espírito Santo é assim, o resultado sempre é extraordinário, o processo é simples, e a gente tem que aprender a ser mais obediente. Porque na hora que eu dei o abraço, não foi só o sinal que ele precisava. O Espírito Santo meteu a mão lá dentro do peito daquele cara e começou a puxar raízes emocionais antigas. Ele urrou, gritou, irmão, porque Deus mexeu profundamente. Encontrei ele há um tempo atrás, ele falou, pastor, aquela experiência, foi um divisor de águas na minha vida. E ele falou, para o senhor eu tenho uma ideia, foi algo tão impactante, tão marcante, que ele falou, eu lembrei que um dia o senhor disse, com a consolação que nós somos consolados, Paulo diz lá aos corintios, nós consolamos os outros. Ele falou, eu comecei a orar e dizer, Deus, eu quero achar as pessoas que como eu, precisam receber algo semelhante com o que eu recebi. Ele falou, pastor, Deus já me direcionou a abraçar cinco na hora certa, que fizeram a mesma oração. Eu falei, pois o negócio está multiplicando, falei para ele. Mas o que eu quero que você entenda, querido, a visão que nós temos de Deus, ela muitas vezes é afetada pela visão que nós temos de família. Eu tenho pastoreado já há mais de 20 anos, eu prego muito sobre fé. Toda igreja que eu já pastorei, estou na terceira, sempre tem o que eu chamo daqueles incrédulos crônicos. Você está lá, irmão, tentando bombar. Deus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, o que está dizendo, não sei. A maioria deles, você começa a mexer um pouquinho, eles têm um histórico de abandono. É o pai que saiu de casa, é a mãe que sumiu, é alguém que fez promessa e não cumpriu. Inconsciente, eles estão transportando isso para Deus. Por outro lado, eu vejo pessoas, eu posso dizer, meus filhos são parte do exemplo que eu daria. Os bichinhos têm uma fé, uma capacidade de entrar em Deus. Eles têm tanto testemunho do sobrenatural para te contar. Mas uma coisa que a gente leva a sério lá em casa é a palavra. Eles conhecem a minha versão sem cortes. Eles conhecem todas as minhas limitações. Mas uma coisa, você perguntar para eles, eles vão te dizer, se papai falou, está falado, não tem negócio. Porque a Bíblia fala daquele que jura e mesmo com o dano seu, não muda. Então, eu tenho cobrado isso deles, eu tenho levado eles a viver isso. Falou, vai sustentar o que disse. Quando o assunto é as promessas de Deus, eles não têm dificuldade de entender que se Deus falou, está falado. Já as pessoas têm uma dificuldade enorme de crer nas promessas. Você começa a mexer na história, você descobre crescer em ambientes onde as promessas eram feitas e nunca eram sustentadas. Eu tenho percebido, querido, o saldo que isso deixa na vida das pessoas. E o que Deus começou a me fazer entender pelas escrituras, é que a nossa missão não é apenas restaurar famílias. A nossa missão como igreja é restaurar a visão familiar. Porque tem hora que a família, irmão, não pode mais ser restaurada. Tem gente que pode até perdoar o pai por um relacionamento difícil, mas se o pai já morreu, tem como arrumar esse negócio? Não, acabou. Tem gente que se converte já no terceiro casamento. A gente sabe o que Paulo diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, manda que agora se arrependa. Tem como restaurar os outros dois? Não. Então tem casos que você não tem mais o que fazer pela família em si, mas algo pode ser feito que é pela visão familiar. Porque muitos de nós crescemos com a deficiência enorme da visão familiar. E inconsciente, nós vamos transportando isso para o relacionamento com Deus. Em todas as igrejas que eu pastorei, sempre tem um grupinho de irmãos, que são do time dos barraqueiros, que eu chamo. A maioria deles, se mexe no histórico de família, vieram de lares, onde o comportamento era assim. Não quer dizer que não se amavam. Se alguém de fora mexesse com os irmãos, eles se uniam intensamente contra qualquer inimigo. Mas quando não tinha ninguém de fora, a briga era entre eles o tempo todo. Quando vêm para a igreja, irmão, eles transportam esse conceito de que é assim que se vive família e estão fazendo barraco entre os irmãos. Não quer dizer que não amam. Mas a visão que a gente tem de família, que ele dela afeta profundamente, não só o nosso comportamento com as pessoas, mas a nossa relação com Deus. E Deus começou a falar muito forte ao meu coração, que o que ele quer restaurar não é só a nossa família, mais do que isso. É a visão de família. Alguns anos atrás ele me disse, eu não quero que você pregue só casamento, sob casamento, só para os casados. Ele diz, eu quero que você ensine os solteiros. E não é só preparar quem vai para o casamento, mesmo quem nunca pretende se casar, precisa entender o que a minha palavra diz sobre casamento. Ele diz, os pais que não planejam ter filhos, têm que entender o que a minha palavra diz sobre criação de filhos. Por quê? Esse entendimento não afeta só a nossa família de forma prática. Ele afeta a nossa relação com Deus. Deixa eu te dar um último exemplo. Nas igrejas que eu pastorei, então estou falando não é nem das outras igrejas, das outras realidades, nas igrejas que eu pastorei, onde eu sempre preguei sobre isso. Eu te diria que entre 70% a 80%, e está mais para 80%, dos jovens que cresceram no Evangelho, não estou falando de quem converteu depois, porque isso não dá para esperar, mas de quem foi criado no lar cristão, dentro do Evangelho, sendo ensinado sobre essas coisas, e eu estou dizendo que alguns deles, eu menino desde que eles eram crianças, 70% a 80% deles não se casam virgens. Não esperam mais o casamento. Aprenderam, foram ensinados, foram treinados, entenderam os motivos diferentes de quem não sabia isso, mas não fazem isso. Agora, qual é o problema, querido, dessa cultura mundana invadindo cada vez mais os nossos valores familiares? Qual é o maior evento no calendário de Deus? É um casamento. É quando Jesus virá para a sua igreja, que tem a missão, de acordo com o Efésios, de como uma noiva, esperar por esse dia do casamento, de forma santa, pura, imaculada. Agora, por que é tão difícil pregar uma mensagem de santidade para a nossa geração? Porque nós já relativizamos tudo. Quem já aprendeu como estilo de vida dentro da igreja, não tem que esperar impureza o casamento, por que é que tem que esperar impureza o seu noivo? Então, a visão que nós temos de família, querido, ela não vai comprometendo só o modelo dentro da nossa casa. Ela afeta profundamente a nossa relação com Deus. E é o que Deus tem falado muito forte, querido, é a restauração que eu e você precisamos passar. A Bíblia diz no Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus, querido, tem o poder de não apenas reprogramar a nossa forma de pensar, mas ela tem o poder de sarar a nossa forma de pensar. E nós precisamos ser saturados com a palavra de Deus, a ponto de ter uma visão completamente nova a respeito de família. Pastor, mas a história que eu tive de família não foi como a sua. A maioria das pessoas me fala isso. Eu digo, em primeiro lugar, a minha não foi perfeita, mas reconheço que foi melhor do que a maioria, pela graça de Deus. Meus pais eram cristãos, procuraram entender a palavra, ensinar isso da melhor forma, da melhor maneira. Mas deixa eu te dizer algo que eu acredito que é importante, querido, não existe família perfeita, não existe isso. E o que eu tenho descoberto na Bíblia é que Deus, Ele quer preencher as nossas lacunas familiares. Por exemplo, Salmo 68, 5. Deus se revela dizendo que Ele é o pai dos órfãos. O que Ele está dizendo? Você é órfão, que não teve pai. Ele está dizendo, eu quero ser o seu pai. Eu quero preencher essa lacuna. Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe desamparem, são os últimos a abandonar, querido, alguém. São pai e mãe. Acontece. Mas normalmente, se acontece, ainda são dos últimos a fazer isso. Mas Davi diz, ainda que aconteça, o Senhor me acolherá. O que Ele está dizendo? Na família de Deus as coisas não são como na família terrena. Em um lugar, talvez, onde a gente mais se machuque, é dentro da família. Por quê? Porque decepção é proporcional à expectativa. A lógica é muito simples. A gente, quando criança, eu achava que meus pais tinham superpoderes. A gente olha para os pais como se fossem super-heróis. Meus filhos pensavam a mesma coisa de mim quando criança. Qual é o grande drama da adolescência? É que eles deixam de olhar para papai e mamãe como se fossem super-heróis. E descobrem a versão afetada pela criptonita. Porque, além de acabar aquele mito que são, começam a descobrir o contrário. É todas as limitações. É por isso que a adolescência, querido, faz de tanto conflito. Porque ela é marcada pela decepção. Eles não são tudo o que eu achava que era. E agora estou descobrindo todos os defeitos. Eu tinha a mania de brincar com meus filhos. Parava o carro no farol. Eu dizia, ficar vendo a autoridade do papai. Vou contar até três. Vou dar uma voz de comando. E quando eu falar, verde, aquela luz está vermelha, apaga, verde, acende. Eles ficavam olhando. E eu, um, dois, três, três, dois, um, verde. Quando eu acendi a luz verde, eles diziam, uau. Eles vibravam. Eu brinquei tanto tempo, irmão, que eu esqueci o impacto que isso teria sobre eles. Um dia eu paro no farol, estou distraído, no mundo da lua, preocupado com um monte de coisas que eu tinha que resolver. Meu filho, pai, pai, você não vai fazer o que? O negócio da luz é mesmo, nem deu tempo de contar. Verde, pá, abriu ele, uau. Só que eu voltei a pensar no que eu estava pensando. Ele falou, pai, como é que você consegue? Eu consigo o quê, menino? Esse negócio da luz. Eu, distraído, entreguei o ouro. Falei, o papai ficou olhando para o sinal do lado de cá. E quando vê que ele se fecha, sabe que a hora que eu vi, eu tinha falado. Irmão, nunca vou esquecer a cara de decepção dos meus dois filhos. Mas, assim, é um negócio que está vivo na minha frente até hoje, a cara deles. Meu filho olha para mim, que era o mais velho, e disse, quer dizer que você não tem superpoderes? Eu falei, papai, não tem superpoderes. Agora, eu me lembro disso na minha infância. Meu irmão mais velho, era só dois anos mais velho, mas para mim, assim, ele era o gênio, tinha a resposta para tudo. Um dia a gente está na igreja cantando aquele hino antigo, chuvas de bênção. A cabeça de menino, criança, é tudo literal, chuva de bênção. O que é esse negócio? Ele olhou para mim, você não sabe não? Eu falei, claro que não. Estou te perguntando. Ele falou, sabe a chuva de água? Falei, essa eu conheço. Ele diz, então, chuva de água não é... A água não cai do céu e molha a terra? Falei, sim. Ele falou, chuva de bênção é o contrário. A água sai do chão e molha o céu. Eu me sinto estúpido contando isso, irmão. Mas eu acreditei de todo o meu coração. Eu vivia procurando essa chuva que saiu do chão, que molhava o céu. Há alguns anos depois, quando eu descobri que ele estava tirando com a minha cara, pensa na decepção. Até hoje eu jogo isso na cara dele. Um dia desse, ele falou, ei, nós vamos ter que fazer uma cura interior aí. A expectativa, querido. A decepção é proporcional à expectativa. Na nossa igreja, a cada três meses. Eu faço sempre um curso de membresia, a gente recebe os novos. A cada três meses isso acontece. Eu sempre termino, depois de quase quatro horas com eles de conversa, sobre o que é a igreja, como a gente funciona, eu termino dizendo, eu quero fazer para vocês uma promessa. Às vezes para elevar o clima da coisa, eu digo, eu quero fazer um juramento solene. Já teve dias de eu dizer, eu empenho a minha palavra. Teve ocasião de eu dizer, em nome de Jesus, eu quero prometer algo a vocês. Eles ficam esperando a promessa. E eu digo para eles, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Eu digo, o quê? Digo, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Por quê? Se vocês entrarem achando que não vai acontecer, a decepção vai ser proporcional à expectativa. Então, eu garanto que vai acontecer, só uma questão de tempo. E nós matamos a expectativa na entrada. Um dia um irmão me mandou um e-mail, falou, pastor, o senhor é um homem de palavra. Prometeu decepcionar a gente. Eu falei, não, 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 nunca prometi decepcionar. O que eu prometi foi falhar. Falei, você só decepcionou, porque não levou a sério a promessa. Se tivesse acreditado no que eu prometi, não seria uma decepção. Eu lembro que ele falou, o senhor tinha que ser advogado. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu sei que já dá um efeito psicológico. Eu quero que a gente ore junto. Eu esqueci do horário. O pastor Daniel não ficou me olhando com o cara de tem que acabar. Eu gostaria que nós orássemos. Porque, embora o que eu estou compartilhando com você, não é algo para se resolver apenas aqui e agora. É um trilho no qual eu creio que nós temos que nos mover, aprender a caminhar. E eu quero muito te encorajar a tentar adquirir esse livro de família. A gente precisa entender profundamente, querido, o que Deus diz sobre família, a fim de poder mudar também profundamente a nossa visão familiar. Eu vou repetir o que eu falei antes, eu não vim fazer comércio. Se você não puder comprar o livro, a gente dá, a gente semeia na sua vida. Se você não puder pagar o preço sugerido, a gente diminui. Mas se você puder levar mais de um e abençoar alguém, eu quero te pedir, me ajude a espalhar uma visão bíblica de como nós devemos viver família. Porque Deus quer trazer, querido, uma cura e uma restauração que é muito mais do que apenas melhorar a sua qualidade de vida emocional debaixo do teto. À medida que Deus sara a nossa visão familiar, isso não vai afetar só a nossa casa, vai afetar a nossa relação com Deus. Eu gostaria de terminar orando por você, não só pela sua casa, mas talvez você é alguém que ao longo da sua história viveu uma dessas decepções familiares. Eu disse que família é o ambiente onde a gente mais se fere, porque a decepção é proporcional à expectativa. Eu quero te dar uma base bíblica. No Salmo 55, 12, Davi disse, se fosse o estranho, eu entenderia. Se fosse o inimigo, dele eu me esconderia. Mas tu, meu amigo, nós íamos juntos, em alegre procissão à casa de Deus. Ele está dizendo, eu esperava ofensa de um estranho. Do inimigo nem se fala, eu estaria pronto, eu até fugiria dele. Mas de você não dá para esperar isso. Eu fico impressionado ao longo de vinte e tantos anos de pastoreamento, e não sei te dizer quantas horas de conversa e atendimento em gabinete. quanta dor as pessoas carregam das experiências familiares. mesmo quem não viveu o abandono, mesmo quem não viveu abusos, que não são só físicos, muitas vezes são emocionais, verbais, pode escrever inúmeros tipos de dores. O problema é que, infelizmente, durante muito tempo nós deixamos isso moldar nossa visão de vida, de família e da própria relação com Deus. Eu gostaria que hoje você pudesse se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero me abrir a ação do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, para que eu possa ter uma visão completamente mudada e diferente de família. Que possa ir além da realidade da minha própria família. Que eu consiga entender o padrão da Sua Palavra. Talvez, enquanto eu estou aqui falando, pregando, contando histórias, alguns filmes passaram na sua mente, na sua cabeça. Porque o Espírito Santo tem aquela capacidade de personalizar uma ministração da Palavra que é genérica e Ele consegue personalizar isso para cada um de nós. Talvez Ele trouxe à tona as situações que você viveu e que talvez nessa noite, antes mesmo de sair daqui, você precise declarar perdão, perdoar, talvez de uma forma mais profunda, mais do que só da boca para fora. eu creio que essa pode ser uma noite de cura e restauração, não só para a sua família, mas para as suas emoções, para a sua visão de família. Talvez você é alguém que à medida que ouve a Palavra de Deus, consegue entender melhor o quanto você pecou ao longo da caminhada. Talvez você não é aquela pessoa que tem que perdoar, talvez você é aquela que talvez tenha que pedir perdão a alguém. perdão pela sua conduta como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, não importa. Talvez o que Deus queira fazer é te usar para poder produzir restauração no coração de outra pessoa que foi ferida. E eu creio que é importante que você seja sensível àquilo que Deus está tentando falar, na maneira de aplicar a Palavra dEle ao seu coração. Eu quero que você esqueça quem está perto de você essa hora. Você possa se colocar diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero entrar num lugar de entendimento onde eu percebo que fé e família são duas coisas tão importantes. Porque nós, como cristãos, precisamos viver de forma irrepreensível a vida familiar. E uma minha responsabilidade como marido, como pai, não é só para que eu tenha felicidade na minha casa. Eu sou grato a Deus porque a gente tem podido viver bem em família. Sou casado há mais de 20 anos. Eu tenho filhos que amam o Senhor Jesus. Mas um dia, o que eu entendi é que o tipo de marido e o tipo de pai que eu sou iria formar no coração deles a visão que eles vão ter de Deus. A responsabilidade que está sobre nós não é pequena e nós não podemos brincar com isso. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Se o Senhor não vivificar essa palavra, nós teremos só uma palestra, só um discurso. E eu te peço por mais do que isso. E eu oro que o Senhor de forma sobrenatural, como lhe é peculiar, Espírito Santo, consiga adentrar aqueles lugares mais profundos das nossas emoções, da nossa alma, da nossa memória. e que o Senhor nos provoque, ó Deus, a um lugar onde possa haver de fato cura e restauração. Cura e restauração nas emoções, cura e restauração na nossa visão. E ó Deus, onde através da Tua palavra nossa alma possa ser sarada e a visão de família reconstruída de forma adequada. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar hoje. Eu quero abençoar cada família aqui representada. Eu quero abençoar aqueles que ainda irão constituir família. E eu oro e clamo, ó Deus, que debaixo da liderança do governo, da obra poderosa do Teu Espírito e da Tua Palavra, nós possamos ver não só famílias restauradas, mas famílias fortes sendo levantadas, sendo edificadas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, só não esquece meu presente. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor e Deus abençoe ricamente sua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor Luciano. Deus abençoe. Querido, não saia daqui sem levar pelo menos dois livros. Se você não teve a oportunidade de comprar o CD do pastor Marcos Salles, esteve aqui com a gente ano passado. Se você não comprou naquela ocasião, compre também, que é muito abençoador. E a gente quer terminar já esse culto, pode subir a banda aí, as meninas. A gente só quer que a igreja sente agora que os nossos visitantes que estão visitando a igreja pela primeira, segunda, terceira vez, fiquem em pé se você quer ser apresentado, se você quer ganhar um presente. Fiquem em pé agora para a gente conhecer você. Alguém que nos visita? Temos um... Temos ali algumas pessoas, né? Como é que é o nome de vocês? Gisela, Jane e Arruda. Deus abençoe vocês, vamos recebê-los com a salva de palmas. Receba aí um presente. Pastor também, Luciano, tem direito a presente aqui, viu? Então alguém venha trazer um... Revidicou seu presente. Então alguém aí, o pessoal da introdução, traga um presente para o pastor Luciano, dê um abraço nele. E queremos agradecer a presença do pastor Márcio que está aqui conosco. Chega aqui, pastor Márcio, que o senhor vai dar a bênção aí apostólica para a gente. Queremos agradecer a presença do Eli também que está aí com a gente, né? Trouxe um convidado. Deus abençoe vocês. É sempre uma alegria tê-los aqui. Pastor Márcio é pastor da igreja Mensagem de Paz e está no reino, está batalhando, está sendo bênção por onde ele passa, onde ele congrega. E nós vamos terminar o culto agora. Vocês sentaram rapidinho. Antes eu queria só dar um aviso muito importante que no dia, eu não sei se eu falei sobre os 25 anos do pastor Ribamá e da Andréia. Não falei, né? Então ficou para dar no final aqui o nosso aviso. Eu queria que vocês, que nós somos a igreja aqui e que amamos o nosso pastor. Quantos amam o nosso pastor? Diga amém. Amém. Então nós vamos... O amém foi meio fraco, hein? Quantos amam o nosso pastor? Diga amém. Amém. Isso. Pastor Ribamá e Andréia estão completando 25 anos de casado e vamos fazer uma grande festa, um grande culto de celebração ao Senhor Jesus nesse, no domingo, dia 31, falei certo? 31, às 4 horas da tarde, aqui nesse lugar aqui, com a presença do pastor Né Lécio, que vai estar ministrando a benção e a renovação dos votos. Toda a igreja está convidada, venha participar dessa festa, vai ter bolo, vai ser uma benção, vai ser um momento muito legal e que você que ama o nosso pastor, honra o nosso pastor, venha prestigiar como igreja e fazer parte desse momento gostoso na vida dele e na nossa vida também, que nós somos da mesma família. Amém? Então vamos ficar em pé agora e o pastor Márcio vai estar despedindo a igreja em nome de Jesus e você tenha uma boa semana na presença do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão direita. Pai, eu quero te agradecer por este momento maravilhoso que nós tivemos aqui essa noite. Eu quero te agradecer pela tua presença no nosso meio, que eu falaste ao nosso coração. Eu abençoo este povo, eu abençoo as famílias aqui representadas, eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles possam receber essa palavra e possa guardá-la no coração e nunca deixar de receber de ti. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Inglês, Inglês. Inglês, Inglês. Inglês, Inglês. Inglês, Inglês.